Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior, nós ensinamos como criar o perfil. E na aula de hoje, nós vamos ensinar como configurar o perfil de vocês e mais algumas outras dicas para vocês fazerem no primeiro dia. E eu processo um pouquinho do processo de aquecimento também. Tá bom? Então, abrindo aqui o nosso perfil de Facebook, que foi criado na última aula. Vocês podem ver que está até com as abas anteriores abertas. Vou fechar aqui as abas que nós abrimos para marcar o cookie. Está aqui o gerador de pessoas. É bem tranquilo vocês fazerem aqui. Só um adendo que ficou aqui do SMS Activate. Para vocês criarem a conta no SMS Activate, não tem muito segredo. Vocês podem clicar com o botão direito do mouse, traduzir a página para o português. Porque como é um site russo, às vezes vocês têm alguma dificuldade de ler em inglês ou pode vir até mesmo em russo. Se vocês ainda não tiverem um e-mail de cadastro, é só clicar aqui no canto direito superior. Faça login ou cadastre-se. Clica em cadastrar-se. E você vai vir aqui, ó. Não tem uma conta. Inscrever-se. Clica em inscrever-se. É só colocar um e-mail, uma senha, confirmar o e-mail. Bem provavelmente eles vão pedir alguma confirmação no e-mail que vocês colocaram aqui. Vai no e-mail, confirma como você faz cadastro em qualquer outro site. No Outlook da vida, no Yahoo da vida. Então, é bem tranquilo fazer. Então, depois que vocês fizerem o cadastro no SMS Activate, a conta de vocês vai aparecer assim e o saldo vai estar ali zero. Vocês vão clicar aqui em cima do saldo, que vai estar zero. E vocês vão clicar aqui, ó. Recarregar saldo. É bem tranquilo fazer. Não tem nenhuma dificuldade. Eu sempre opto pelo Pix. Vocês podem vir aqui, ó. Tem como vocês colocarem saldo aqui por carteira eletrônica, por cartão bancário. Se eu não me engano, o cartão bancário, quando vocês forem colocar o cartão, caso vocês queiram, eu não aconselho, o cartão de vocês tem que ter compra internacional ativa. Senão não vai dar certo. Mas essas formas são mais difíceis de fazer e eu prefiro pôr Pix. É só você clicar aqui, ó. Transferência bancária. Você clica lá em recarregar. Clica em transferência bancária. Vai aparecer algumas formas de você fazer a recarga. E vocês vão colocar aqui, selecionar o Pix. Clica aqui. E a recarga é sempre feita em dólar. Porém, você não vai fazer o Pix em dólar. Já faz a conversão. Eu aconselho vocês a colocarem aqui pelo menos uns 5 dólares ali de recarga. Que dá mais ou menos uns 25, 28 reais. Então, se você colocar aqui, ó. 5 dólares. É só você dar um aceitar. E você vai clicar em pagar. A partir do momento que você clica em pagar, ele vai gerar para você um Pix aqui. Você vai colocar seu nome completo, seu e-mail, seu CPF. E aí, é só finalizar a compra. Aí, o Pix, geralmente, é aceito em 10 segundos, né? Ele fala aqui para vocês. Fica 27, 53, 5 dólares. E 5 dólares já é o suficiente para vocês fazerem por volta de 25, 23 perfis de Facebook. Dá tranquilamente para vocês fazerem. Tá bom? Aí, é só clicar em finalizar a compra. Vai aparecer aqui um QR Code e também um código para vocês pagarem o Pix. E é bem tranquilo. Já faz a recarga dentro do próprio aplicativo. Então, aqui, eu só quis gravar essa aula aqui para vocês também sobre como fazer a recarga no SMS Activate, como fazer a conta, para vocês não terem nenhuma dificuldade posteriormente. Então, aqui, o perfil está criado. É muito importante que vocês entendam esse processo que nós precisaremos respeitar até chegar no momento de fazer os anúncios. O que acontece com o Facebook? Esse perfil é um perfil novo de Facebook. E o Facebook sabe disso. Ele sabe que a criação do perfil é um perfil novo. E se você já começar a querer anunciar nesse perfil aqui, ele é novo dessa forma, o bloqueio é imediato. Ele vai acontecer. Então, nós precisamos de um processo de aquecimento, que nós chamamos. Basicamente, aquecer o perfil para nós podermos começar a anunciar. Então, para a gente começar a anunciar, a gente precisa fazer um processo de aquecimento no perfil. Eu aconselho que vocês tenham ali um processo mínimo de 7 dias de aquecimento no perfil para começar a iniciar. Só que esse não é o adequado. 7 dias de aquecimento é muito pouco. Mas para quem já quer começar a anunciar logo, não tem tempo para poder esperar, já quer começar a faturar e receber as primeiras comissões, eu aconselho ali pelo menos 7 dias para vocês começarem a aquecer os perfis e já anunciarem. 7 dias é o suficiente para vocês aquecerem, por exemplo, uns 3, 4 perfis e vocês já começarem a anunciar nele. Após vocês anunciarem nesses perfis, você já tem alguns backups, que seriam ali perfis reservas. Então, aconselho ali, vocês podem criar, por exemplo, 20 perfis de Facebook, peguem uns 5 perfis ali para aquecer em 7 dias e peguem uns 15 perfis ali para você ficar por volta de 20 a 30 dias aquecendo. Carlos, qual é aconselhável? O aconselhável é pelo menos 30 dias de aquecimento e um perfil de Facebook. E é justamente por isso que vocês têm que ter perfil em boa quantidade. Porque se caso algum perfil, se você só tem um perfil para anunciar, imagina comigo, você tem um perfil para anunciar, você está anunciando e acaba que você tomou um bloqueio, imagina você ter que criar um novo perfil e esperar mais 15 dias para você poder anunciar. A sua operação para, você para de lucrar e você não ganha dinheiro durante esse período. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar 30, o máximo de perfis que nós conseguirmos. Nós aconselhamos no mínimo 10, mais 10, 20, 30, 40, 50 perfis. Pega ali uns 5 para você anunciar de forma mais rápida, por exemplo, com 7 dias e pega os outros 45, ou os outros 35, ou os outros 25 perfis, ou os próximos 5 ou 15 perfis, para você fazer um aquecimento mais longo, de pelo menos ali uns 15 ou 30 dias. Eu aconselho sempre 30 dias. E como é esse processo de aquecimento? Nós vamos ensinar nas próximas aulas. Eu só estou dando uma introdução para vocês entenderem o que é o aquecimento. Basicamente, esse aquecimento é você curtir algumas publicações, fazer alguns comentários, algumas compartilhações, porque você vai demonstrar para o Facebook que você é um usuário padrão da comunidade. Você está ali fazendo tudo que um usuário normal e usual faz. Você não pode mostrar para o Facebook que você é a máquina. Mas agora, essa é a aula de configuração. As próximas aulas serão de aquecimento. Nós vamos configurar o perfil. Então, assim, nós vamos fazer as primeiras configurações no perfil, que é muito importante para esse início de treinamento. Tá bom? As primeiras configurações que eu gosto de fazer no perfil é selecionar um e-mail para ele. O e-mail que nós mais estamos utilizando e está funcionando, possa ser que futuramente pare de funcionar, mas o que nós mais estamos utilizando é o Proton. É um e-mail que nós descobrimos aqui internamente. Ele não é nem um e-mail brasileiro e ele é muito bom para vocês conseguirem fazer e-mail. Você clica aqui, o site é proton.me barra pt-ifembr e você pode criar aqui, criar uma conta gratuita. O pagamento dele é em euro, mas tem aqui a versão gratuita. Ele é um e-mail com mais limitações, só que é bem tranquilo de você fazer e não tomar bloqueios. E ele não fica pedindo número de telefone, não fica pedindo e-mail auxiliar. De vez em quando pede, mas é opcional. Então, é bem mais tranquilo de você fazer e-mails em escala, e-mails em várias quantidades. Tá bom? Então, o nome de usuário do perfil, eu sempre gosto de colocar o perfil que nós criamos. Vocês lembram que nós colocamos ali as informações do primeiro perfil? Então, aqui o nome de perfil, por exemplo. Eu vou tentar Elisa, mas bem provavelmente Elisa não vai funcionar, porque alguém já deve ter colocado Elisa ali como nome. Vou colocar o nome de usuário aqui, Elisa. Provavelmente vai aceitar, mas depois recusa, porque Elisa é um nome muito comum. Eu vou colocar a mesma senha para o próton. Aí eu sempre coloco aqui na informação a seguinte informação. Sempre coloco aqui no bloco de notas a seguinte informação. por exemplo, acesso ao próton. Aí eu boto aqui, daqui a pouco eu vou colocar o e-mail, é bom deixar sempre organizadinho. E a senha. A senha eu vou tentar colocar a mesma, vamos ver se vai passar. Vou colar a mesma senha aqui, vocês podem ver aqui no olhinho, que é a mesma senha que eu utilizei para criar o perfil de Facebook. e eu vou dar um criar conta. O nome de usuário já existe, já está em uso, ou seja, Elisa é um nome muito comum e ele já está em uso. O que eu coloco? Eu sempre coloco nos meus e-mails algum padrão para eu poder seguir em todos e eu conseguir criar ali um padrão que as pessoas não utilizam. Então, por exemplo, eu vou colocar três siglas iniciais, por exemplo, Elisa.brá, que é de Brasil, por exemplo. E eu vou ver se está funcionando, se está de boa. O nome já está em uso, então eu vou colocar um outro nome. Por exemplo, Elisa... Vou colocar, por exemplo, Elisa.brl de Real Brasileiro. É um nome que vier na sua cabeça. Pronto. Esse e-mail aqui em específico ele está disponível. Já vou salvar a senha aqui do Proton, vou vir aqui no bloco de notas e vou colocar o e-mail. Então, para eu acessar o Proton, esse é meu e-mail, Elisa.brbrl arroba proton.me E aí, se eu for criar um outro Proton para um outro perfil, eu posso utilizar sempre esse mesmo padrão, .brl. Então, se eu quiser criar, por exemplo, Gabriel.brl arroba proton.me eu sempre tenho um padrão para poder seguir. Beleza? E a senha é a mesma do perfil de Facebook. Prontinho, já está criado. Vou colocar aqui som humano. Ele pede uma verificação. Opa, abri os termos de política de privacidade dele. Vou fechar. Está protegendo a conta. Está criando a conta aqui para eu poder ter acesso. Nome de exibição Elisa.brl Isso mesmo. Pode dar um próximo. Telefone de recuperação ele é opcional e ainda ele de recuperação é opcional também. Eu não vou colocar talvez mais tarde e vou dar um confirmar. Se você selecionar a primeira opção aqui, começa a explorar o universo Proton ProtonMail que é para você receber os e-mails ali e tal. Só esperar um pouco e já vai abrir. Espera carregar. O Proton, para quem ainda não entendeu, é como se fosse um Gmail, como se fosse um Outlook, como se fosse um Hotmail, como se fosse uma caixa postal de e-mails como qualquer outra. Aqui você consegue selecionar um tema para o seu Proton. Eu sempre gosto de colocar esse Carbon ou esse Monokai aqui. Pode colocar esse Monokai ou esse Carbon. Esse Monokai aqui eu prefiro porque tem os botões em vermelho e tal, fica mais sobressalente e eu prefiro. Aí vocês colocam de preferência de vocês. Isso aí só vai mudar as cores do layout, não muda nada. Dá um começar e pronto. Aí ele já me dá uma oferta aqui e tal, fala que se eu usar o Proton ilimitado, eu consigo mais gigas, não sei o que, não sei o que. Mas o nosso básico aqui já é o suficiente. Vou dar um fechar. Pronto, eu já tenho esse e-mail. Eu já tenho esse e-mail salvo e criado. Esse aqui é um e-mail que eu posso utilizar para todos os meus perfis. Ele é um e-mail que geralmente não dá bloqueio, não dá atividade em comum. Ele é um e-mail que você recebe e-mails nele tranquilamente e você pode criar em escala ali quantos e-mails você precisar que ele não vai te dar problema. Tá bom? Criou! Eu coloquei as minhas informações no bloco de notas, eu não perdi essa informação. Eu vou voltar no perfil, vou clicar aqui no meu usuário, na minha conta, eu vou clicar bem aqui, por exemplo, vou esperar carregar e eu vou adicionar agora um e-mail no meu perfil de Facebook. Porque vocês lembram que eu coloquei ali eu criei o perfil de Facebook só com um número de telefone? Esse número de telefone é temporário, eu só tenho ele por 20 minutos. Então, eu tenho que adicionar um e-mail também no perfil de Facebook porque se algum dia o meu perfil de Facebook der algum bloqueio e eu só tiver o número de telefone, é pelo número de telefone que eles vão ter contato comigo para restituir o meu perfil de Facebook. E como eu comprei o número temporário, eu preciso ter um e-mail também nesse perfil porque se eu quiser recuperar ele, é só eu entrar no e-mail e pegar o código de verificação. Tá bom? Demorando um pouquinho aqui, deixa eu recarregar a página. Pronto, eu vou clicar aqui e é muito comum também aqui se caso eu tomar um bloqueio, é até bom que vocês vejam que é natural acontecer. O perfil não está bloqueado, não deu nenhum checkpoint, mas é normal se acontecer um bloquear o vídeo aqui com vocês e vai acontecer. A cada dez perfis que você cria, quatro vai dar um checkpoint. Checkpoint é basicamente seria um bloqueio no perfil. Um dos bloqueios que tem no Facebook é o checkpoint, né? Já estou colocando aqui alguns termos para vocês poderem entender. não precisa se complexar com esses termos. Às vezes acaba saindo um termo mais automaticamente porque a gente trabalha isso já há muito tempo, mas qualquer dúvida eu sempre vou estar explicando para vocês o mais detalhado possível. Tá bom? É só prestar atenção na aula que vocês vão conseguir entender completamente. Clica aqui em Conta no canto direito superior, vem aqui em Configurações e Privacidade, vem aqui em Configurações e aqui nós vamos selecionar o e-mail para o perfil. Espera carregar. Aqui em geral, você vai ter o seu nome e o seu nome de usuário e o contato. É em contato que você vai colocar o seu e-mail. Então você vem em Contato, Principal e clica aqui em Editar. Aí você vem aqui, eu adiciono outro e-mail ou número de celular. E você vem aqui no Proton e esse aqui é o meu e-mail, elisa.brl.brl.brl.brl.brl.brl.brl.brl.brl.brl.brl.brl.brl.brl.brl pedir automaticamente a senha do perfil lembra qual é a senha do perfil? é a que nós criamos, ELISA porcentagem porcentagem 4665 esse é um número aleatório que eu tirei na minha cabeça e eu utilizei como padrão dos meus perfis aqui agora, eu vou dar um colar agora nesse perfil aqui e vou dar um enviar perfeito já vou salvar aqui também um e-mail foi enviado para elisa.brl arroba proton.me para verificar se é um endereço válido, eu vou fechar aqui e eu preciso confirmar esse e-mail aqui, para ele ser o e-mail principal do meu perfil de Facebook, então eu vou no proton.me se eu clicar nessa bolinha aqui de caixa de entrada ele vai recarregar, eu recarreguei e já chegou o endereço do Facebook aqui, ó Facebook, e aqui embaixo já vai estar aqui, ó, eu posso confirmar esse e-mail tanto pelo código 76373 ou clicar em confirmar eu prefiro colocar o código, então eu vou copiar o código e isso é indiferente, tá? você pode tanto colocar o código como clicar em confirmar que já é o suficiente se você optar para confirmar o e-mail pelo código é só clicar aqui em confirmar do lado de reenviar e-mail, você clica em confirmar ele vai pedir o código e você cola o código aqui, ó 76373 e dá um ok espera um pouco confirmação bem sucedida ou seja, nós estamos fazendo as principais configurações as primeiras configurações do perfil ou seja, esse perfil eu já criei ele pelo número de celular pelo m.facebook eu já tenho uma senha forte para ele eu acabei de cadastrar um e-mail que eu também tenho aqui que é o proton.me proton.me então esse perfil aqui ele já tem as primeiras configurações vou até dar uma curtida na foto da Marília Mendonça aqui, ó e tal e o que é importante vocês entenderem agora o perfil de Facebook ele está muito novo ele é um perfil muito recente então nós não podemos ter muitas atividades no perfil de Facebook porque senão nós vamos tomar um bloqueio por mais que ele não dê um bloqueio na criação do perfil se eu tiver algumas atitudes dentro do Facebook que não são atitudes legais ou atitudes normais para o Facebook eu vou tomar um bloqueio e o que seriam essas atitudes? você não pode fazer nada em excessivo dentro do Facebook o que seria algo em excessivo? Carlos você não pode curtir muita coisa em um espaço de tempo pequeno você não pode comentar muitas coisas em um espaço de tempo pequeno você não pode fazer essas primeiras funções demasiadamente porque senão você vai tomar um bloqueio e principalmente você não pode adicionar amigos em forma demasiada nos primeiros dias do Facebook porque isso é primordial para você tomar um bloqueio muito forte no Facebook e sua conta ser restrita tá bom? são duas coisas no processo de aquecimento que você pode fazer com vontade Carlos, o que eu posso fazer no perfil de Facebook sem medo de errar que vai acontecer que não vai acontecer de tomar um bloqueio é assistir vídeos que isso aqui aquece muito bem o perfil você pode assistir vídeos aqui se eu estou assistindo esse vídeo aqui ele está aquecendo o perfil automaticamente ou você pode jogar jogos também tá bom? vou falar mais sobre isso nas próximas aulas mas é muito importante nós fazermos isso essa é uma aula de configuração do perfil então eu não vou ensinar muito sobre aquecimento deixa para as próximas aulas e nós já vamos colocar aqui por exemplo uma foto de perfil no Facebook existe alguns sites que nós pegamos as fotos você pode colocar pelo próprio Pinterest o Pinterest ele para quem não sabe ele é um... como se fosse um aplicativo como se fosse um Facebook ou Instagram da vida Pinterest e no Pinterest você consegue ver algumas fotos de algumas meninas que são fotos que não tem direito autoral foto de fruto o que você quiser aqui no Pinterest você tem você pode cadastrar aqui tranquilamente para você fazer o cadastro pode entrar tanto com o Facebook com o Google ou você pode criar a sua conta né você coloca aqui sua idade, sua senha e seu e-mail e você cria sua conta no Pinterest no caso hoje eu vou ensinar vocês por um outro site mas basicamente nós vamos... você pode clicar em criar conta no canto direito superior que você já cria sua conta no Pinterest mas hoje em específico nós vamos utilizar um outro site que eu gosto muito dele também hoje nós vamos utilizar outro site em específico para poder configurar nosso perfil no Facebook para que servem esses sites Carlos? esses sites eles servem basicamente para você ter uma foto de perfil e uma foto de capa nada mais além disso nada mais além disso é só isso mesmo você colocar uma foto de perfil e uma foto de capa um site que eu gosto muito de usar para colocar foto de perfil no Facebook é esse site aqui é o bridge.ru é só você colocar assim ou ir na descrição que você também consegue achar os links de apoio você coloca aqui bridge.ru e esse é um site que ele vai dar pessoas aleatórias para você e várias fotos semelhantes por exemplo esse é um perfil de uma mulher de 41 anos então eu não posso colocar uma mulher muito nova porque não causa credibilidade vou selecionar essa mulher aqui basicamente no bridge.ru tem várias mulheres aqui você pode selecionar a idade vou dar um botão direito aqui vou traduzir para o português para vocês conseguirem ler mais tranquilamente ela não está querendo traduzir deixa eu ver deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui para vocês ela não está traduzindo mas basicamente ele está falando o seguinte é mulheres de 18 a 20 anos mulheres de 21 a 25 anos de 26 a 30 anos e mulheres acima de 30 anos então esse é um site muito bom que você consegue fotos de mulheres aleatórias e fotos que pode utilizar em perfil de facebook da idade que você quiser como esse é um perfil mais velho eu vou colocar dessa moça aqui e você pode ver que o próprio site já dá mais 4 fotos da própria moça para você postar no facebook por exemplo então tem isso eu acredito que essa é uma moça russa tem essa foto dela tem essa foto dela e tem essa foto aqui também então aqui você consegue colocar a foto dessa moça aqui como foto de perfil uma moça muito bonita chama bastante atenção você vai conseguir bastante amigo e vai deixar o seu perfil mais forte aqui dá algumas descrições dela também aqui eu vou conseguir traduzir para o português botão direito de traduzir aqui já aparece também algumas informações dela é uma mulher de 40 anos já dá para o nosso perfil que é de 41 anos de idade já tem o quanto ela pesa a descendência dela a russa a cidade que ela mora a cor do olho e tudo mais então o que vocês podem fazer vocês podem criar uma pasta para vocês configurarem o perfil de facebook com vocês com essas fotos e faz parte do aquecimento também o que vocês podem fazer salva essas 4 fotos em uma pasta do seu computador coloca uma foto como perfil e todo dia durante 3 dias você pode fazer uma publicação então hoje eu faço essa publicação aqui no meu perfil de facebook eu coloco uma legenda ali oi a todos que me seguem boa tarde um dia feliz para vocês ou se for alguma data comemorativa bom feriado feliz natal feliz ano novo boa tarde hoje eu estou feliz porque algo muito bom aconteceu na minha vida você pode colocar uma legenda na foto dela fazer a publicação amanhã você faz a outra publicação e no próximo de outra publicação então quando por exemplo uma pessoa entra no seu perfil que ela vê 3 publicações mas a foto de perfil uma pessoa de verdade ela sente mais credibilidade em poder te seguir no caso aqui é só clicar com o botão direito na foto dela ou você pode simplesmente abrir a foto dela também clicar com o botão direito e salvar a imagem como vou salvar a imagem como eu vou colocar aqui uma nova pasta para ela vou colocar aqui vou criar uma nova pasta vou colocar bem aqui o nome da pasta fotos de perfis de facebook essa vai ser a pasta e dentro dessa pasta eu vou dar um nome para essa moça por exemplo eu posso criar uma nova pasta aqui dentro organização é tudo não esqueçam criar um novo acho que o nome do meu perfil é deixa eu ver não vai dar para ver agora mas acho que é jennifer alguma coisa assim deixa eu ver acho que é jennifer ah não é lisa daniela jennifer silva esse é o nome do meu perfil de facebook e dentro dessa pasta eu vou colocar fotos dela posso colocar aqui por exemplo nome da foto foto 01 para fazer essa bolinha aqui é só dar um outset para alguém que tem algum interesse em fazer é só dar um outset que você faz essa bolinha aqui para deixar mais organizado quem não conseguir fazer a bolinha é só deixar um tracinho também só é organização e aí você pode salvar a foto aqui dentro da pasta então a foto está salva eu posso salvar as outras fotos também vou voltar aqui que eu posso dar um para o lado aqui vou salvar essa foto aqui também salvar a imagem como já vai estar aqui eu vou colocar aqui por exemplo foto foto 2 e vou salvar vou para a próxima foto vou dar um botão direito salvar a imagem como vou colocar aqui foto foto 03 eu vou salvar também vou para a última foto salvar a imagem como foto 04 pronto então fiz uma pasta de perfis no facebook coloquei o nome desse perfil salvei todas as fotos dessa moça vou publicar o decorrer do dia para poder aquecer o meu perfil esse é o primeiro processo de configuração do perfil tá bom a primeira foto você já pode colocar no primeiro dia que é a foto de perfil de capa a foto de perfil e a foto de capa então eu vim aqui em downloads vou vir aqui foto de perfis do facebook Elisa Daniela Jennifer Silva eu vou colocar essa primeira foto aqui como foto de perfil você pode selecionar aqui uma foto mais para cima e dar um salvar eu sempre gosto de colocar em foto de capa alguma foto de uma praia foto de algumas montanhas uma foto ali que as pessoas realmente usariam para poder colocar então basicamente você pode colocar aqui paisagem imagem de capa por exemplo opa imagem de capa e você pode dar em imagens e selecionar a imagem do seu gosto por exemplo eu já gostei dessa primeira aqui é uma imagem de alguns coqueiros com o pôr do sol e está no pinterest essa imagem então no pinterest você consegue achar muitas imagens de capa também então eu vou salvar essa imagem como e aqui eu vou criar uma nova pasta para ficar mais organizado dentro da pasta da Elisa e o nome da pasta vai ser o seguinte fotos fotos de capa eu vou dar um enter e aí eu vou colocar aqui o nome da foto capa capa 01 e vou salvar pronto foto salva agora eu vou vir aqui na foto de capa e vou adicionar carregar a foto e aqui a foto de capa vai ter aqui capa 01 vai ser a capa do meu perfil ou seja já estou configurando o meu perfil para poder anunciar olha que perfil que ficou bonito provavelmente alguma pessoa que vê esse perfil vai querer seguir vai querer adicionar como amigos porque é um perfil muito bonito é uma moça com uma foto de capa de uma praia e aí você pode ao decorrer dos dias ir postando aquelas fotos dela então por exemplo hoje eu já posso postar uma foto caso eu queira eu posso colocar público aqui concluir e vou carregar a primeira foto do perfil vou vir aqui em fotos Elisa e vou colocar essa foto 02 aqui por exemplo vou colocar o nome da foto assim Oi Boa Tarde que agora é de tarde né que eu estou postando de manhã na verdade Oi Bom dia Tudo bem? Colocar a interrogação Espero Espero que o dia de vocês estejam tão bom quanto o meu Estou me sentindo muito feliz Perfeito Um ponto de exclamação Vou dar um publicar Vocês não podem publicar muitas fotos no perfil porque vocês podem tomar bloqueio Então assim o primeiro dia coloquei a foto de capa fiz a configuração criou o perfil coloquei a foto de capa a foto do próprio perfil fiz uma publicação pronto já é uma boa configuração para o perfil Posteriormente no próximo dia você pode fazer uma outra publicação de uma outra foto você pode adicionar alguns stories no seu perfil de Facebook hoje em dia pode fazer alguns stories no seu perfil de Facebook também e ainda no primeiro dia eu aconselho que vocês adicionem algumas informações no canto esquerdo do perfil de vocês então aqui a apresentação é interessante vocês colocarem alguma biografia editar algum detalhe colocar algum hobby adicionar algum destaque isso aqui é muito importante também para aquecer para deixar o perfil forte e quando vocês começarem a ter alguns amigos eles começarem a seguir vocês porque vocês vão parecer pessoas reais então vou adicionar uma biografia aqui colocar bem assim me chamo Elisa e sou apaixonada por viagens e animais de estimação estimação quero fazer novas amizades e conhecer boas pessoas pronto essa aqui eu vou colocar uma exclamação aqui também no caso até coloquei caracteres demais até coloquei menos 18 caracteres restantes deixa eu ver se vai dar certo para salvar é eu tenho que tirar algumas me chamo Elisa e sou apaixonada por viagens e animais de estimação posso colocar até animais de estimação tá bom vou dar um salvar então eu já tenho a primeira biografia no meu perfil então a pessoa que entrar no meu perfil ela já vai ver uma biografia aqui me chamo Elisa e sou apaixonada por viagens e animais de estimação eu posso editar detalhes aqui por exemplo você pode colocar aqui o trabalho que você tem a educação a cidade que você mora vou colocar aqui que a Elisa ela mora a cidade atual dela é Campinas que fica em São Paulo você pode colocar a cidade que você está não tem problema e a cidade natal dela também vou colocar aqui é Campinas e vou dar um salvar então aqui nas informações sobre você aqui em sobre você pode colocar algumas informações isso aí deixa o seu perfil mais forte também familiares no caso não vou colocar nenhum acho que não tem necessidade de preencher todos os básicos são aqueles ali mesmo e aí já é o suficiente para vocês tá bom eu sempre gosto de colocar aqui detalhes sobre você eu sempre gosto de colocar aqui o seguinte eu copio o nome dela por completo e aí eu venho aqui embaixo outros nomes adicionar outro nome aí você vem aqui apelido você coloca aqui nome de registro nome de registro e eu venho aqui e coloco o nome dela igual tá no perfil esse nome de registro é o nome que você tem por exemplo no documento da sua foto porque as vezes a pessoa cria um perfil no Facebook e coloca assim Rogério Demorou Bruninha do final de semana e esse não é o seu nome verdadeiro então você pode colocar o seu nome de registro aqui que é o seu nome assim como tá no documento passa mais credibilidade pro perfil também e eu vou salvar perfeito eu vou vir aqui em publicações novamente aqui então já começa a aparecer no meu perfil que eu sou de Campinas minha cidade natal é Campinas minha biografia eu posso adicionar algum hobby aqui no perfil também eu posso colocar aqui assistir filmes é bom acompanhamento é bom leitura é bom churrasco é bom são coisas que eu me interesso entendeu comer viaja eu me interesso por isso aqui tudo você pode adicionar mais também caso vocês queiram eu vou adicionar só esse eu vou salvar pronto adicionei aqui os hobbies e posso adicionar algum destaque também caso eu queira no caso como eu não postei o destaque seria algum story que você gravou e você quer deixar como destaque assim como é no Instagram perfeito o primeiro dia do seu Facebook ele já tá completo o que você pode fazer aqui eu vou dar um atualizar e o perfil ele já vai trocar pra minha foto de perfil como eu falei pra vocês como é o primeiro dia do perfil eu não aconselho que vocês adicionem amigos curtam comentam compartilhem demais porque vocês vão tomar um bloqueio se vocês fizerem isso faz essas primeiras configurações se vocês quiserem assistir algum vídeo alguma live no primeiro dia do perfil do Facebook pode fazer sem problema deixa rodando aí vai tomar uma água vai ao banheiro faz uma outra coisa e deixa rodando porque isso aqui aquece muito o perfil do Facebook nós vamos explicar nas próximas aulas e vocês vão entender como aquecer o perfil de forma correta e que vai trazer pra vocês um perfil de bastante qualidade tá bom? e vocês também podem jogar eu vou explicar nas próximas aulas de aquecimento mas basicamente é isso fazendo um overview da aula eu sempre gosto de fazer uma síntese do que foi passado nós ensinamos pra vocês como criar o cadastro no SMS Activate como criar o Proton Mail pra você configurar o seu perfil e na aula de configuração do perfil nós ensinamos vocês a configurar o e-mail pra contato no perfil e também nós ensinamos pra vocês sobre o Pinterest pra criar a conta que é bem tranquilo você vai criar em criar conta colocar o e-mail sem idade e dar um continuar provavelmente você vai ter que confirmar se você é você mesmo pelo seu e-mail mas é bem tranquilo fazer só abrir o e-mail o Pinterest vai mandar um link pra você e você confirma e tem um bridge.ru que você não precisa fazer e-mail nem senha ele já abre já abre direto pra você e aqui você tem a galeria de pessoas verdadeiras pra você colocar no seu perfil se você colocar aqui meninas de 18 a 20 anos vai aparecer várias meninas eu quero fazer um perfil por exemplo com essa menina aqui já tem 5 fotos dela então eu posso criar um perfil com essa menina aqui isso aqui vai ajudar vocês demais no processo de criação de perfis que vocês vão conseguir uma foto de uma menina de perfil e outras fotos pra você fazer a publicação decorrer do dia tá bom então foi passado aqui também pra vocês o site bridge.ru lembrando que esses sites e esses links vão estar na descrição de cada aula sempre confiram os links e avaliem a aula também pra gente poder sempre estar melhorando e otimizando as aulas pra vocês beleza então nós ensinamos pra vocês o Pinterest o bridge.ru e nós fizemos as primeiras configurações no perfil que é colocar a foto de perfil a foto de capa fazer a primeira publicação no perfil e colocar todas as informações aqui do canto esquerdo do perfil que seria adicionar alguns hobbies adicionar a biografia e adicionar por exemplo a cidade natal e a cidade atual beleza sigam aí as próximas aulas os próximos módulos nós vamos ensinar vocês como fazer o aquecimento o passo a passo até vocês chegarem no período de subir os anúncios de vocês e não tomarem bloqueio ou tomarem bloqueio com mais tempo de duração no perfil tá bom é isso fique com Deus tamo junto e até a próxima aula